Você malha, você... Não, gente, que que é isso? Nossa, que bondinha fofa. Ô, ô, chefe, ó. Ô, ô, nossa, ó. Você malha, você... Você dá aí, você dá aí, cagão. Ô, que isso, ó. Cê é louco, cê é louco. Nossa. Ô, Veloso, ó, Veloso, ó. Só uma palpadinha, tia, ó. Ó, chefe aqui, Veloso. Nossa, ó. Eu, Drade. Que isso, você passa óleo de peroba na bunda? Cê é louco, tio. Nossa, ó. Ó, que que isso, cê? Não, 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 não. Era isso, é, foi isso que ele fez comigo, gente. Quando ele me encontrou.